olá pessoal para quem é novo aqui no canal seja muito bem vindo academia do laço eu sou a Fabrícia Melli e hoje nós vamos aprender a fazer um boutique triplo na fita número 5 ao final do vídeo se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que vamos responder e não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades agora vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso e nós vamos precisar pegar aqui aplique de fita número 5 a de 22 milímetros que é essa aqui essa cor que eu estou utilizando é o vermelho o 042 da sandin esse material aqui ele é da Biafitas tá eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do perfil da Biafitas e lá no site dela tem o link do lá no site lá no perfil com 45 centímetros eu vou selar aqui as pontinhas isso aqui que eu estou utilizando não é o isqueiro tá gente é um mini maçarico meu esposo comprou no mercado livre a forma de fazer os três laços é a mesma mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço os três para vocês verem que não tem diferença nenhuma que às vezes tem gente que pergunta mas o de cima tá diferente o de baixo tá assim o que eu faço é o de baixo mais fechadinho um pouco e o de cima mais abertinho só isso eu vou marcar o meio aqui vou formar aqui o símbolo do infinito vem aqui ó faço uma leve marcação aqui chego a fita aqui ó meio com meio aqui a mesma coisa chego aqui ó giro agora eu ajusto aqui ó o aço botique quando você faz ele ele forma o coração tá vem aqui e faço meu alinhado podem ver que eu não abri ele tanto começo aqui de baixo para cima um dois três quatro cinco seis se eu comecei por cima eu termino por cima se eu comecei por baixo eu termino por baixo assim eu mantenho a simetria das laterais o alinhado ficou assim e assim vem aqui ó puxo dou a volta aqui por baixo porque eu preciso que essas laterais elas fiquem voltadinhas aqui para baixo ó puxo aqui finalizo aqui o meu acabamento no tique pronto olha só que fofinho que ele fica depois de pronto ele ficou com seis centímetros e meio tá vou fazer o outro esse aqui é um de baixo vou fazer o outro de baixo também símbolo do infinito novamente isso aqui é igualzinho gente esse laço é uma questão de prática tá é só praticar marco aqui não tem segredo no começo ele vai ficar feio vai ficar errado mas não desista o importante é não desistir eu já errei muito ó aqui nem marquei já estou acostumada a fazer que eu nem marquei já fiz ali no primeiro agora eu abro aqui um pouquinho abro aqui um pouquinho abro aqui um pouquinho ajusto formou meu coração aqui ó ó ó vai ficar assim então aqui ó um dois três quatro cinco seis igual fiz com o outro o alinhado ficou assim a parte de cima e a parte de baixo puxo tudo vem aqui por baixo mesmo ó ponho minha voltinha aqui do lado coloco ela pra baixo essa aqui também finaliza aqui embaixo mais um pronto vamos para o terceiro ajeito ó mais um botique pronto nós vamos fazer o terceiro esse vai ser o laço de cima a minha marcação vai ser só na mão símbolo do infinito símbolo do infinito marco de um lado posiciono aqui marco do outro posiciono aqui giro agora eu vou abrir esse aqui eu vou abrir mais um pouquinho do que os outros porque eu quero ele mais abertinho ele vai ser o laço de cima só ajusto aqui para as voltinhas ficarem do mesmo tamanho assim ó como eu falei né gente eu sempre falo tem que gostar porque é uma terapia ainda mais no olhômetro assim ó as vezes ele mesmo no gabarito ele fica torto então ó ajeita aqui tá certo pressiona aqui as laterais é assim que eu quero se ele fica errado eu vou lá e faço de novo porque acontece um dois três quatro cinco seis alinhavo vem aqui ó puxo tudo de baixo pra cima ó uma voltinha duas finalizo aqui embaixo no tique pronto todo abertinho do jeito que eu queria ó deixo ele aqui venho aqui com os outros dois faço isso aqui ó eu vou unir os dois aqui faço cola aqui do lado ó quem quiser preferir pode alinhavar eu tô acostumada a colar vou colar aqui perto aqui ó esse aqui é um botique duplo tá só com só assim dá pra fazer assim também sem colocar o laço de cima chama botique duplo é só fazer o acabamento ó eu já jeito aqui ó pras voltinhas dele ficarem certas na hora que eu for colocar o colar o bico de pato ele tá certinho depois do bico de pato colado aí fica complicado a gente arrumar então eu já deixo ele todo certinho assim ó que eu vou aplicar o bico de pato aqui essa cola só aqui no meio eu consegui manusear o restante do laço pressiono venho aqui com a fita número 2 faço meu acabamento ó faço o acabamento nem coloquei o laço de cima gente e faltou o laço de cima olha a pessoa maluca já ia fazer um botique duplo ó vem aqui ó meio com meio aqui ó lá ó é sempre bom colocar aqui ó alinhavo com alinhavo assim o laço fica certinho tá na hora de fazer o meio aqui ele fica todo certinho não fica torto alinhavo não fica aparecendo agora sim eu vou fazer o meio vem aqui ó ajeito pra fita ficar pra baixo essa aqui é a mesma coisa uma voltinha bem apertadinha duas voltinhas não vou dar uma terceira porque é eu vou colocar um aplique aqui então não precisa esse laço aqui ele é ideal para parzinho tá tiarinha de bebês maiores bebê recém-nascido não dá não tá gente o laço é grande só se vocês fizerem ele na fita número 2 aí na fita número 2 dá pra fazer RM e a borrachinha antes deslizante esperar a cola e a borrachinha antes deslizante esperar a cola e aí que? dilhar um pouquinho pra não colar tirar com os fiápis e limpar a mesa olhe o laço que bagaceira toda amassada Por isso que eu digo que a gente precisa arrumar o laço, a arrumação do laço é muito importante Aí agora aqui a gente vem ajeitando Cola aqui dentro Ajeita aqui pra baixo, ó Não adianta eu fazer um boutique todo certinho e depois eu não saber arrumá-lo Então não é só fazer, tem que saber arrumar também, tá? Pra baixo aqui também Olha só que lindo que ele fica Todo certinho Ele depois de pronto, gente Ele ficou Ó, com 9 centímetros Vou pegar aqui 9 centímetros Fica um laço lindo Eu sou suspeita porque eu adoro boutique em qualquer versão dele Então, olha só Que lindo que ele ficou E agora aqui no meio a gente pode colocar uma florzinha Só que a florzinha pura, ó Ela some Um... Uma manta de strass Eu vou resolver aqui o que eu vou colocar e já voltamos Eu fiz aqui um aramado de fio de cabelo de anjo, ó Aqui no canal tem vídeo mostrando como fazer, tá? Fiz esse aqui E vou utilizar essa florzinha aqui mesmo Aquilo ali é pra poder tirar um pouco do vermelho Eu soltei o fundo dela, ó Vou colar Isso aqui Vem por cima E colo Porque assim evita Que a pontinha do... Do arame fique pra fora Fique aqui E possa, sei lá, espetar Então, eu coloco sempre Aqui por baixo, tá? É só uma dica aí a mais Pra vocês Eu fiz o meu tão justinho Que as pérolas estão até meio escondidas Vou até dar uma levantadinha neles aqui, ó Ó Mas a ideia era só tirar O foco do vermelho Pra poder sair ali um pouco do laço Senão fica tudo muito vermelho E o meio some Então, vou passar aqui um pouquinho de cola Pressiona aqui Pressiona aqui Essa flor também Ela vem com As colinhas aparecendo Ó lá Era só isso que eu queria Tirar o foco do vermelho Mostrar alguma coisa aqui em volta Pra poder destacar A flor Olha só que lindo que ficou Parte de baixo E a parte de cima do laço Olha que lindo Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus